Fala minha gente, beleza Pura? Esse é Stellar Hub, eu sou coqueiro e a gente vai recomeçar a nossa aventura em Stellar Hub porque na primeira vez a gente não foi muito bem, na primeira vez a gente teve vários problemas com os colonos eu acho né então vamos começar no mesmo sistema, ok? só que dessa vez a gente vai usar colonos profissionais né, assim vai ficar mais tranquilo, a gente não vai ter o tanto de problemas que a gente teve na primeira partida assim eu espero né, é um jogo bem interessante, bem difícilzinho, tem que ter calma, concentração, tem que ver tudo que está acontecendo, ok? Construir uma cantina para o nosso crew não morrer de fome, perfeito, vamos fazer isso então Build Produção Recreação Lounge Será que é produção? A cantina, solar panel, mining, oxigênio, other Não Stock General Cantina Estava em todos menos no que eu queria olhar Vamos botar a cantina aqui, talvez não tenha problema a gente colocar ela aqui né Aqui a gente vai extrair o sol, as baterias solares Cantina, vamos colocar ela aqui mesmo Acho que não vai ter galho nenhum Vamos dar uma adiantada forte, então os operários já estão selecionados, essa aqui é a facilidade né, vamos dar uma olhada neles para ver se eles são realmente diferentes do que a gente tinha É, os caras são especializados né, os caras são totalmente especializados Ah não, isso aqui não, isso aqui não tem a ver não De qualquer forma ele é cientista e tem uma mentalidade lá no alto, ele é muito profissional Né, quer dizer, a estrutura vai andar com esse funcionário, coisa que não estava acontecendo no nosso, na nossa primeira partida Nossos colonos, nossos colonos não eram profissionais, então eles não resolviam os problemas Cantina completa, tá bom Lounge, agora ele quer o lounge Vamos fazer o lounge, recriação Lounge, lounge pode ser aqui No problem Lounge O jogo tem uma musiquinha legal, infelizmente eu tive que cortar Por causa dos direitos autorais Estão inspirados Estão inspirados Já podem fazer um ranguinho na cantina Não sei se a gente construiu nessa ordem né Da primeira vez Dá um play forte Já estão construindo Ok Vamos colocar logo a bateria solar Que é isso que ele vai pedir né Vamos adiantar Produção O solar panel só constrói nesse lugar que tem energia solar Lounge completo Ok Construa crew quarters Para o nosso crew dormir Perfeito Fazer o crew quarters Aqui Magic bay Crew quarters Então parece que a situação está bem mais sob controle Do que na primeira partida Bored, bored, bored Ele está entediado, coitado Arrumar uma diversão para ele Panéis já foram construídos Perfeito Está aí Construa Oxigênio plant Tá Oxigênio está aqui Longe da nossa base Bom Vamos fazer A sala dos médicos Aqui E a gente chega no oxigênio Pera aí Deixa eu ver se está certo Não Não está certo não Aqui tem que ser o oxigênio mesmo Produção Oxigênio Não é em cima do oxigênio que se constrói eu acho Se constrói próximo Se eu me lembro do Do tutorial né Mas quando ele aceita A construção É porque É sinal de que Ela foi colocada no lugar Perfeito para ela O controle do mouse Aqui para a tela Também seria bem interessante Melhoraria bastante O jogo Ok So nice Até agora está de boa O que falta a gente construir Recreação já foi Produção Vai ter mining Supply base New goods Available Stock Bom Vamos ver o que ele vai pedir Oxigênio foi construído Med bay É Isso aqui É importante General Vou botar aqui O médico Então está indo bem mais rápido Tanto Simplesmente porque Nossos funcionários Trabalham bem Então o oxigênio foi colocado No lugar certo Temos dois operadores de oxigênio Ó Agora sim Está tudo funcionando Não tivemos ataques Nenhum Está tudo indo de boa Com colônomos profissionais É outra coisa né Bem mais fácil No futuro que a gente tiver Mais Mais cascudo A gente ataca Diferentemente Med bay Completo Science lab Para tecnologia Vamos fazer ele aqui Para produção tecnológica Aqui está de boa né 7500 Começou o primeiro ataque Acidente Bom Vamos colocar essa Estrutura como Prioridade de reparo Vira e mexe Tem um Problema na base A gente tem que Tentar resolver Já está o médico Trabalhando Não sei se veio Nenhum técnico Ainda Para cá né Parece que não O médico Já está com estoque Temos vários Workers Que levam Os suprimentos Né De um lugar Para o outro Resolvido Eletrônico Técnicos Mais três Quantos técnicos Nós temos Vamos ver No controle geral Quantos técnicos Técnicos Nós temos Técnico Dois Só Oxigênio Dois Cleaner Um Cientista Dois Médico Um Mineiro Um Três Trabalhadores Ok Ok Mining Certamente vai ser Aqui Vou botar para construir logo Né Vou botar para construir logo O que ele vai Vai pedir Mining Não Tem que ser No alcance Do asteroide Aqui não serve É aqui Aqui também rola Aqui inclusive Fica no alcance Dos dois Dos dois Talvez Não Vamos colocar Não sei se isso aqui São dois recursos Diferentes 1500 1500 São recursos Diferentes Mining Vou botar aqui Começar a pesquisa De defesa Perfeito Ok Uhum Control Research Defense System Aqui Construa Mining Plataforma Ok Então a gente já começou A pesquisar Sistema de defesa Mining Plataforma Tá rolando aqui Mensagem de Aham Qualificado especialista Sempre recebe Altos salários Aham Salário Aumentou De 156 Para mil Ah tá Aceito Vai Aceito Senão ela vai embora Tem isso também Tem isso também Especialista Custa caro Aqui Aqui estão todos Os acontecimentos Já Uau Great Great Já temos Sistema de defesas Produção Outro General Vamos ver se a gente pode Construir agora Não pode né Estranho Estranho Vamos ver de novo Na pesquisa Pulse Laser Plataforma Não sei se a gente tem que Pesquisar isso Vamos ver Mining completa Ok Supply Space Port Hining New crew Members From Earth Ok Agora a gente vai começar A trazer Estourou um asteroide Aqui na Na área dos médicos Pulse Laser Plataforma Ok Agora sim A gente pode Construir uma defesa Vamos construí-la Aqui Perfeito Então a pesquisa Já andou Ótimo Módulo Melhorado Astro Farming Gostei dessa aqui Vamos pesquisar ela Tá dando uma orientaçãozinha No início Que é Bem legal Que é bem importante Que podia ter prioridade Olha o cara Que é mais salário Não estou em 104 Aceito Vou aceitar Daqui a pouco a gente vai começar A trocar itens com a terra Fazer o comércio Vamos fazer logo Acho que a gente pode Construir para cá Supply Space Port Para nave de suprimento Será que bugou? Ele comeu Uma 9 mil? Ah Tirou e botou Estranho Muito estranho Pronto Agora sim Astro Farming Completa Ótimo A gente pode fazer Porcos Só um de cada vez A gente pode construir Já começar A A Criar animais Animais e plantas Tudo isso vai ser Para a produção Desses itens Finais Nós temos Matérias primas Que vão ser transformadas Em Produtos finais Space Port Pessoal está com fome Vai na cantina Ele está com fome Vai na cantina Tem comida na cantina Está de boa Pulse laser Plataforma completa Será que Ela trabalha Sozinha? Não sei Vamos dar uma olhada Está aí o laser Ele está aqui Ele movimenta Quando tem asteroide Ele ataca o asteroide Ele tem Essa área de proteção De repente Seria interessante Construir Outro aqui Também Não sei Deixe aí nos comentários Se vocês têm Alguma sugestão Com relação a isto Perfeito Aqui todos os itens Foram trazidos Ainda não O Walker Trabalha aqui Não Fazendo nada De bobeira De boa Vamos dar um play forte Ele volta Velocidade 1 Está rolando a mineração Ory Mining Está tudo funcionando Bem melhor Que da primeira vez O que foi isso? O que foi isso? Buraco Que incêndio Prioridade de reparo Pelo amor de Deus Pronto A ciência está indo A mil por hora Organic farm Vamos fazer logo A área da fazenda Produção Agora a gente pode fazer Livestock Daqui a pouco A gente vai poder Fazer as plantas Bem tranquilo Vai produzir o nosso hub Espacial Ótimo Ótimo E agora A gente coloca Um trade Para as naves Que estiverem passando É isso que ele está Dizendo Acho que eu vou colocá-la Aqui mesmo Olha aí Assim dá para jogar Olha uma nave chegando Com colonos Profissionais dá para jogar Com colonos Amadores não dá para jogar não Só se o cara for muito bom De repente a gente vai ficar bom Não sei Essa nave Será que ela pousa automaticamente? Será que ela está passando? Seria legal a gente poder trocar Mas bom É verdade que A gente vai trocar com Com as naves que estiverem passando Com essa estrutura Que está fazendo agora Que é o trade hub Aqui Pega suprimentos da terra Se eu não me engano Está de boa Suprimentos e colonos Ótimo Suprimentos e colonos Chegaram na base Para a gente contratar Vamos ver se a gente pode contratar Uhum Pá Control panel Ok Não é aqui no control panel Não é no research Onde que a gente contrata Novos colonos Uma boa pergunta No hub Aqui dá informação Tá Tudo bem A gente vai descobrir já já Organic Far Pronto Vamos passar para a nova pesquisa Uhum Hull Materials Probe Setores bloqueados Tá Tem muita pesquisa Para a gente fazer Mas isso aqui dá energia Talvez seja interessante Confesso que não sei Se é importante ainda Se a gente vai descobrir Os recursos estão sendo trazidos Ok Tá de nice Tá de boa Só que Eu queria contratar Mais funcionário Não é aqui Não é aqui Não é aqui no research Não é aqui também Hum Queria contratar Mais funcionário Para nós Tá dormindo Control panel Virei ser aqui No control panel Né Mas não é Vamos ver a informação Essa estrutura Dá oportunidade Aham 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 Novos membros Do crew Aparecem E o cargo ship Flies away Aham Os preços E suprimentos Da base São altos Para comprar recursos Não é muito lucrativo Aham It's better to produce yourself Melhor você produzir os recursos Do que vender Do que comprar eles Né Eu acho que isso se dá Automaticamente Então Ou não Ah Transport ship Hum Tá aqui Achei Encontrei Agora sim Profissional trades Eles não são Esse aqui Aqui é químico Interessante Plástico Eletronics Oxigênio Esse aqui é bom Pode trabalhar Em várias situações Esse é médico Vamos contato Essa aqui Tem personalidade Também E tem os recursos Que a gente pode Comercializar Aqui também Se for o caso Mas como ele disse Não é lucrativo Né Melhor a gente produzir Eu acho que Vou contratar ela Precisa construir Stock module To sell Resource Trade ship Ok Storage Storage Livestock Agora a gente vai produzir Alimentos também Tá Perfeito Alimentos e Animais vegetais Né Acho que a gente não tem Nenhum Bombeiro Na nossa base Vamos dar um look Control panel Workers Miners Médicos Cientista Cleaner Técnico Oxigênio Acho que ainda não chegou O nosso novo técnico Também Esse aqui é o que? Cientista Tá Esse aqui é mineiro Acho que o pulso de laser Opera sozinho A gente não precisa se preocupar Tá construindo Eles vão trazer os recursos Bom minha gente Eu vou ficar por aqui Tá ficando bonita A nossa base Bem mais fácil Que da primeira vez Supply dock Successful dock Ah Olha Chegou a base Chegou a nave Tá descarregando Ok Ok Descarregou Cadê ele? Cadê o nosso novo funcionário? Será que ele trouxe O nosso novo funcionário? Ou ele já começou A trabalhar direto? Não sei Rita Read Get Charge Good mood Irina Ah Vamos ver Vamos ver O nosso Panel de controle Ah Tá aqui Tá aqui Alayna Bagel Nosso novo Colono Ok A gente pode transformar ele Transformar ele em builder Transformar ele em builder Se bem que nós já temos alguns Não sei né Não sei se é a melhor função Bom minha gente Eu vou ficar por aqui Tá bonita a nossa história Estou guardando as dicas e conselhos De vocês Ó Não deixa terminar né Pequeno ataque de asteroide Vai ser uma boa oportunidade De a gente ver a nossa defesa funcionando Vamos dar um play forte Deixa eu ver se a defesa Entra em ação Estoque completo Perfeito Ah Nós temos uma Ah A defesa tá funcionando Tá atacando os asteroides Olha aí Ajuda bastante né A gente pode melhorar Nossas defesas também Ipo para contratar É só clicar na nave E aparece o que a gente precisa Oxigênio Eles vendem várias coisas né A gente não tem ainda coisa para vender Vai ser colocado ali no estoque A gente pode contratar também Essas pessoas que estão a bordo Estão a bordo Metalurgia Interessante Interessante E aí a gente veria qual preço Que seria bom Tem que comprar munição também Para arma Legal 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 Bom Pode ir embora Pode ir embora Acho que você não tem nada muito interessante Vou ficar por aqui Tem que dar pause Senão eu não consigo terminar Pause A gente já viu bastante Situação do jogo né Nova Com a base Cheia de profissionais Fica bem mais fácil A pesquisa andou Tudo andou Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui